Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e venho trazer nesse vídeo uma informação muito importante acompanhando o professor Daniel Forjais, ele tem apresentado para nós algumas plantas muito boas para tratamento da diabetes até ele tem um vídeo que eu vi, o título do vídeo é 3 plantas matadoras da diabetes e eu decidi gravar um vídeo mostrando como você vai fazer o chá e como você vai fazer a tintura utilizando as plantas que ele recomenda e se você quiser saber como é que se faz o chá, como é que se faz a tintura e quais são as plantas assista o vídeo até o final que você vai entender eu também quero dizer para vocês e pedir para vocês continuar orando por mim ore por nós, ore pelo nosso projeto para que Deus abra as portas e nós consigamos viver para ensinar vocês gratuitamente as portas já estão se abrindo agora o YouTube está monetizado, o Facebook está monetizado mas ainda ganhamos bem pouquinho através das visualizações porque nosso canal é pequeno, tem poucas visualizações e não são muitas pessoas que estão interessadas em plantas medicinais mas se você está interessado, se você nos acompanha se você quiser contribuir, ser membro do canal ou ser um assinante lá no Facebook ou ser um membro do canal aí no YouTube compartilhe as informações também nos ajuda, seja membro do canal, eu vou fazer força de gravar um vídeo mais detalhado ensinando a fazer tratamentos naturais para os membros do canal tanto no Facebook quanto no YouTube então seja membro do canal do Facebook, seja membro do canal do YouTube lá no Facebook se eu não me engano é R$ 3,90 por mês é bem pouquinho né mas se nós conseguirmos vários membros nós vamos conseguir viver para ensinar vocês e no YouTube se eu não me engano é R$ 7,00 é uma quantidade pequena por mês mas que pode fazer a grande diferença para continuar esse projeto tá bom? então nos apoia, seja membro do canal tá bom? vamos lá ver agora como fazer tintura para tratar diabetes como fazer tintura e como fazer o chá usando as plantas que o professor Daniel Forjais ele indica no vídeo vamos lá então quatro plantas matadoras da diabetes essas são as plantas que o professor Daniel Forjais ele indica para o tratamento da diabetes e ele considera plantas matadoras da diabetes então vamos lá eu vou mostrar para vocês as plantas e depois eu vou ensinar como você vai fazer o seu tratamento ó a primeira planta é o alecrim do campo o alecrim do campo é realmente fundamental é uma planta que que ajuda o pâncreas a se regenerar ajuda na regeneração das células pancreáticas melhora a eficiência da insulina na corrente sanguínea e aumenta a insulina também porque aumenta as células pancreáticas regenera as células, aumenta a insulina e aumenta a eficiência da insulina já é um tratamento contra a resistência insulínica e ainda protege o pâncreas então o alecrim do campo uma planta segura e muito eficiente para esse tratamento a pata de vaca a pata de vaca essa daqui é a pata de vaca exótica a Valrinha variegata mas você pode ir lá no vídeo do professor Daniel Forjais e você vai ver que a informação que ele traz para nós é que as pesquisas compararam as folhas da pata de vaca exótica tanto a folha como a casca e a flor com a metifomina e o resultado foi o mesmo teve o mesmo resultado nos animais tratados com a pata de vaca exótica e como foram tratados com metifomina então é uma planta que ele considera importantíssimo para o tratamento da diabetes então primeira planta nós vamos utilizar a aliquim do campo a segunda planta a pata de vaca exótica a terceira planta que ele comenta no vídeo é folhas da mangueira e se você quiser entender perfeitamente é só você assistir o vídeo 3 plantas matadoras da diabetes que o professor Daniel Forjais ele gravou e está no youtube vai lá e você vai entender todos os benefícios dessas plantas aqui a outra é a folha de mamão que também vai estar incluída lá no vídeo folha de mamão folha de manga e a pata de vaca é o trio que ele apresentou e eu estou acrescentando aqui o alecrim do campo porque eu acho que um tratamento para diabetes precisa ter alecrim do campo se a pessoa não tiver alergia aos ativos da planta tem que ter porque é uma planta muito poderosa muito importante para o tratamento tá então foram essas as plantas aqui que o professor Daniel Forjais apresentou existe outras e quando eu faço um tratamento para diabetes eu também gosto de incluir outras plantas eu gosto de usar essas quatro plantas aqui que são as que vão combater e tratar diabetes mas também gosto de usar inibidores de enzimas digestivas para que os carboidratos parte deles dos açúcares já não entre na corrente sanguínea nós já eliminamos antes de entrar na corrente sanguínea tá bom eu gosto de usar mais duas plantas mas essas plantas aqui são as que o professor Daniel Forjais indicou no seu vídeo se você tiver afim de comprar plantas de qualidade como essas aqui sem galhos sem madeira plantas secas na sombra plantas colhidas selecionadas lavadas tudo artesanal tudo é assim ó artesanal mesmo fala com a Larissa no whatsapp que está aparecendo aí na tela do seu vídeo ou pode também comprar através do mercado livre nós temos um link no mercado livre e nós estamos vendendo essas plantas aqui ó para você fazer o chá se você for fazer o chá todas essas plantas aqui são folhas então nós vamos fazer um chá por infusão faz o seguinte você vai colocar meio litro de água para ferver põe lá meio litro de água para ferver quando a água estiver fervendo levantou a fervura está fervendo você vai colocar uma colher de sobremesa de alecrim do campo uma colher de sobremesa de pata de vaca exótica uma colher de sobremesa de folhas de manga uma colher de sobremesa de folhas de mamão está fervendo a água colocou uma colher de cada planta você dá uma mexida boa para que a água para que as plantas se misturem na água desliga o fogo abafa tem que abafar para que os ativos das plantas não se percam porque muitos dos ativos podem se perder na vaporização então você vai abafar espera esfriar meio litro de água vai dar mais ou menos três xícaras e você vai tomar essas três xícaras durante o dia tá bom tem que ser feito todos os dias faz de manhã bebe a primeira xícara guarda na geladeira o restante mas tem que tomar as três xícaras todos os dias tá bom se você quiser fazer tintura o que eu te aconselho a fazer você vai pegar essas plantas aqui você aquece um forno um forno a gás ou qualquer forno mas se for um forno que você consiga regular a temperatura você vai deixar em mais ou menos trinta graus quarenta graus tá deixa só um pouquinho só para que as plantas elas fiquem quebradiças novamente e elas ficam quebradiças você coloca numa bacia coloca numa forma e você vai quebrar bem quebradinho as folhas deixa bem quebradinho igual a líquida bem quebradinho aí o que você vai fazer você vai precisa de um pote de vidro grande e você vai colocar essas plantas bem quebradas num pote de vidro depois que você colocou num pote de vidro num pote de vidro limpo esterilizado tudo certinho o que você faz você vai colocar uma etiqueta com a data que você está fazendo coloca a data com a etiqueta com a data e com as plantas que você está utilizando e você vai acrescentar álcool de cereais setenta você vai acrescentar álcool cereais até cobrir as plantas cobriu as plantas deixa mais ou menos um centímetro a dois centímetros de álcool acima das plantas então você vai tampar esse vidro vai colocar num lugar escuro num armário escuro onde não tenha claridade onde não tenha luz e você vai deixar por dez dias deixa lá em maceração por dez dias depois de dez dias o álcool já extraiu todos os ativos das plantas você vai coar filtrar e você vai colocar numa garrafa uma garrafa âmbar numa garrafa escura e vai guardar e vai colocar no conta gotas então você vai utilizar no conta gotas vai pingar na água a tintura pra você tomar aí é mais fácil porque você pode levar o conta gotas pro serviço pra viagem pro trabalho pra escola pra onde você estiver indo você pode levar o conta gotas e vai fazendo o seu tratamento entendeu então é mais ou menos assim que você vai fazer a sua tintura a dosagem da tintura varia muito do seu caso então é difícil eu falar de dosagem aqui pra você mas você pode usar entre 30 a 80 gotas mais ou menos vai variar muito do seu problema então não tem como eu avaliar sem conhecer o teu caso porém vai ser mais ou menos isso entre 30 a 80 gotas 3 vezes por dia num copo de água tá bom é assim que você vai fazer a tintura tá bom o que você precisa é usar plantas de qualidade não use qualquer planta usa plantas de qualidade plantas que você colheu que você lavou que você selecionou que você sabe que tem qualidade que não tem veneno que não tem química que foi seco sem perder os ativos das plantas ou compre plantas de alguém que você confia tá bom é isso aí gente essas plantas para tratar diabetes é muito muito eficiente gente